Boa tarde, Fernando. Em nome seu, agradeço a todos e todas. Felizmente, se tratando do Covid aqui na roça em casa, sorte essa que milhões de brasileiros e brasileiras não tiveram, aos quais, nesse momento, presto toda a solidariedade e a nossa força. Solidariedade também ao Felipe pela agressão, por esse entulho contra ele, contra muitas pessoas, e liberdade ao pilha. Aqui estamos representando o MST com o principal objetivo, salvar vidas. A nossa lista de Schindler, nesse momento, é enorme. E não dá para esperar para 2022, não. Sabe, mais 300 mil mortos, 70% acima de 60 anos, se fôssemos considerar que cada um ganha um salário mínimo, são mais de 200 milhões por mês, são mais de 2,7 bilhões por ano, são mais de 27 bilhões em 10 anos, é uma reforma da Previdência às aversas, mas isso tem nome. É eugenia, é genocídio, é necropolítica. Por isso, CPI, sim, já, mas mais que isso, vacina, auxílio emergencial, e nós achamos que é necessário, fora Bolsonaro, urgente. Para usar a mesma expressão do governador Márcio Francis, vocês sabem que a agricultura nos ensina uma coisa muito simples, se quisermos colher abacates, devemos plantar abacateiros. Portanto, se nós quisermos solidariedade, é preciso plantar solidariedade. Se nós quisermos vida, é preciso plantar vida. E para plantar vida nesse momento, é preciso tirar esse assassino. Eu queria concluir dizendo o seguinte, Fernando e demais companheiros e companheiras, vocês sabem que eventualmente o cerrado pega fogo naturalmente. E uma das funções, e não é o fogo criminoso, mas uma das funções do fogo no cerrado, é quebrar a dormência das sementes para precipitar a germinação das novas plantas. É o momento de nós fervermos um panelão de água fervente para quebrar a dormência de muitas consciências nesse país. Fazer com que esse movimento ganhe as ruas, as massas, para que nós, aproveitando o fogo histórico, consigamos mudar a história desse país, salvando vidas e tirando o Bolsonaro da presidência. Fora Bolsonaro, estamos juntos. Grande abraço.